Está chegando ao final de um ano de muito aprendizado, se aproximando um novo ano de muita esperança, de fé e de certeza, mas aqui estou para desejar a todos um feliz Natal e oferecer, como eu faço todos os anos, o Pai Nosso na língua de Cristo, na língua aramaica, perante a beleza da natureza. A vum de baixo maia, net que cada ximó, que te mal putar, nertuitz viana, a ikana de baixo maia afe bahar, a lãn lag em matiunca na nyumã, uaspo can ao vengo a cataren, a ikana da fanan, tua fana raio bem, o latafan de lixion, na faistão milicu, le tchute la que i mal putar, ó, a horário a que escuta, la lãn, na unghi, amém.